Sejam desmaiados, como é que vocês estão? Olha aqui, a burra, está aqui a boca. Vocês procuram, vocês, e bem, andam sempre a perguntar por ela, ela está aqui. Infelizmente vai demorar mais um bocadinho, porquê? Eu vou-vos explicar porquê. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas há aqui coisas que eu fiquei a saber. Por exemplo, aqui se calhar vocês vão conseguir ver, olha, aqui conseguem, estão a ver? Aqui, olha, isto tem algumas bolhas de ferrujo que se não tratar bem da chapa vai começar a estalar tudo. Como por exemplo, aqui dentro das portas, conseguem ver? Olha, está completamente partido, cheio de ferrujo. Aqui, estas bolhas de ferrujo, vou-vos tentar mostrar mais. Dentro das portas, opa... Dentro das portas... Olha, a minha filha ali. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dentro das portas, olha, estão a ver? Começou-se a limpar e começou a aparecer... A aparecer... Pontos de ferrujo e podres que supostamente tinham sido reparados da primeira vez. Olha. Entendem? Começou-se a limpar tudo e começou a aparecer, então, estes pontos de ferrujo. Eles ligaram-me a perguntar se era para reparar. E pá, claro que é. Só que isto vai demorar um pouco mais tempo do que aquilo que estava previsto. Como vocês podem ver, ela está aqui toda descascada. Olha. Pá, já que está-se a mexer, já vai-se fazer uma coisa em condições. Por isso mesmo é que eu trouxe aqui. Sabia que, perfeitamente, eles iam reparar isto como deve ser. Portanto, malta, como vocês vão conseguir ver, olha, aqui estas emendas já foram tratadas. Isto vai ser tudo tratado. Portanto, vai demorar mais tempo do que aquilo que a gente pensou. Portanto, malta, vamos ter que ter paciência. E eu, principalmente, vou ter que ter mais paciência e esperar por ela. Porque isto é, como vocês sabem, isto é o meu carro de sonho. Mas, ó, começa-se a limpar, começa a aparecer a porcaria toda que está por baixo. Quando, pá, já sei que muitos de vocês vão dizer, ah, mas isto é um carro velho, eu sei. E eu não estou chateado por ela ter podres. Eu estou chateado por, na altura, ter pago um serviço que não corresponde à realidade. Felizmente, pá, infelizmente os homens vão me tratar disto. Vai demorar mais tempo do que aquilo que estava previsto. Pá. Mas acho que vai ser bom valer a pena e vocês vão gostar do resultado como eu. Ó lá. Assim que eu tiver novidades, eu trago-vos, certo? Pobrados, fiquem bem e prontos. Ao menos já sabem, novidades da Cádico. Braço.